O apelido dele é pretinho Não, é moranguinho do Nordeste Não, moranguinho não existe, meu amor É moranguinho do Nordeste E você fez uma poesia pra ele, que poesia foi essa? É assim, ó Vou virar bichinha do mato Pra comer você todinha Como logo eu, Luquinha Não, mulher, não faça isso, não Não, tá O apelido dele é moranguinho do Nordeste Não, não, o apelido dele é pretinho Você quer tirar o apelido do meu marido É moranguinho do Nordeste E a boca dele é rosa, ele passa relipitinte Pra ficar rosinha Relipitinte não existe, minha linda Você já tá assassinando a maquiagem É pra ficar remédia a boca dele Pra ficar, ele passa relipitinte Eu percebi, desde o vídeo, colocou a repostada Com o lado inchado E o que é o abscesso? Um caloço pra deixar a minha boca, é o que? Mas tirou já o seu dente? Tirei não, tá com o aldeixo aqui Eu tenho medo de você se envergar Dar uma dona coluna E se ninguém tem uma emergência pra levar Não dá dor de coluna Não, quem é doido é você, meu Eu quero seu marido, tá bom Ele não tá nem aqui Aqui, ó Fica um rapaz Eu não, eu quero esse rapaz nesse feio Olhe pra ele direito Eu não, quando quero o teu, eu quero o marido dele O que me faltava? Onde é que você saiu, minha linda, assim? Você vai de capela pra vir atrás do seu marido Ele é casado e eu sou solto Vamos pro teu marido Eu tô ouvindo Tem um bizorro Entrou um bizorro Tem um bizorro Ajuda aí, gente Ajuda aí Uma coisa que ele papai Tá longe Essa aqui eu vi Essa aqui é a posição da velha Ela quer poder tocar na velha Alguém vai dar a jatada de leite na cara dela aqui Porque, pelo amor, não aguento mais Na hora H Ela é diferenciada Na cara, na cara, na cara Mas no seu tempo, viu, meu Fica à vontade aí Gente, vamos continuar aqui Ela já tava direito na cara E na boca, ela dá aula De lugar nenhum Tão querendo botar uma placa Minha, sua e do Lucas Na sua cidade, é? Não, sua não Só meu dinheiro errado Eu e o Lucas Menina, mas se foi eu que lhe mostrei Como é que ele vai botar minha placa com você? Mas eu sou fã do Lucas Não sei se eu sou eu que você errada com ele Sim, mulher Mas se sou eu que tô lhe mostrando Aquele meu negócio Meu amor, quem tá vindo doida Desde o começo é você Você precisa entender isso Entendeu? Entendo, Lucas E o prefeito? Já esqueceu o prefeito? Eu esqueci, manda o seu marido aí Gente do céu Vem a comer um sushi Você gosta de sushi? Eu não vou comer peixe cru Mulher, coma a primeira vez Sério, vá É gostoso Vai, vai provar sim Que ela precisa saber das coisas Entendeu? Quem, sim Vá, peixezinho cru Vixe que põe Já dá ver Acabou O dinheiro que me deu Eu comprei o sapato Você comprou esse sapato? Foi Ai, maravilhoso Que bom Só comprou ele? Só Só deu pra ele Minha parte, minha parte Minha parte Tá tudo bem Tá tudo bem Tá, mulher Vai se divertir lá pro pessoal Entendeu? Tá em casa Eu nunca vi a minha casa Pega Tiba Tiba